Aô, cambada! E aí, beleza? Estamos começando mais um videozão pro canal Nitro Force. Pra quem não me conhece, o meu nome é Júnior. Isso, ó, de um bater de frente. Isso, eu preciso dizer outros buracos, né? Pra quem não me conhece, o meu nome é Júnior. E nós estamos começando mais um videozão do canal Nitro Force. E hoje, meus amiguitos, pra quem acompanha o canal aí, sabe que eu comprei esta Mareya 5Tec 5 cilindros, 2.0, 140 cavalinhos. E a Mareya já deu xabu. É, já deu xabu. Fora o xabu que eu já identifiquei que ela tem, né? Fora os belzinhos que eu sei que ela tem, ela já deu xabu. E eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Então, pra você que não conhece Nitro Force, caiu de paraquedas aqui, nós temos... Caiu de paraquedas nesse vídeo, né? Temos três vídeos na semana. Por enquanto, terça, quinta e sábado. Eu tô estudando e pôr mais um vídeo. Uma hora da tarde e os outros dias são vídeos shorts às 18 horas, só pra gente poder interagir. Eu tenho o Opalão Turbão, Opalão 76SS. Vai ser seis bocas injetado, turbão, mas pensa num foguetão, hein? Tem toda a saga do Opala. Se você se interessou em saber aí, só você procurar no canal aí, tem toda a saga da remontagem da mecânica do Opalão. Ele foi reformado. O cara ficou coisa mais linda do Opala, tá? E temos também o Getão Turbão, que é o meu ganha-pão, né? Meu carro do dia a dia. Getão Stage 2 com seus 280 cavalítios. Então tem carro pra car... Carro pra caramba não, né? Mas tem uns carros bem legais aí, incluindo essa lasanha aqui, que a gente vai ter que mexer bastante nela, né? Então, meu amiguinho, não vai ter custo nenhum pra você. Se inscreva aí no canal, dá uma força pra mim aí, dá uma força pro gordinho aí. Se inscreve, deixa teu like e acompanha essa caminhada maluca nossa agora com seis bocas, cinco bocas e o Getão Quatro Boca, né? Não sei se dá pra falar Getão Quatro Boca, combinou o negócio, né? Mas enfim, o Getão Turbão, pronto. TSI Turbão. Bom, bora lá. Isto posto, né? Feito o meu merchan, merchan no canal, vamos falar o que tá acontecendo com a maré. Cara, a maré é o seguinte, tava tudo legal, tudo bacana. Aí esse vidro aqui simplesmente resolveu deixar de funcionar. São vários dias de chuva, né? Então eu não podia nem tirá-la da garagem. Tinha muita coisa que eu queria fazer e não podia fazer. Faz praticamente uma semana que eu comprei o carro e ele ficou todos esses dias parado lá em casa porque eu não podia fazer absolutamente nada. Nada por causa de chuva e o vidro não fechava, né? Então agora o clima firmou, né? Eu levei o carro lá pro Marquinho. O Marquinho dá um talento pra nós. E o Marquinho identificou que esse vidro aqui realmente tava com problema no motor. E mais um vidro traseiro tava com problema no motor. E o outro também tava com problema no motor. Resumindo, só funcionava do passageiro, filho. O resto era uma bosta. Tava criançado se divertindo, né? O resto tava uma merda. Então, meus amigos, o carro não é eletricista. Ele deu um confere pra mim. Passou, inclusive, a máquina ali porque eu falei pra ele que tinha uma falinha nesse carro. E eu precisava descobrir onde que tava essa falinha. E a gente descobriu que ele tá com um bico injetor errado. Um bico injetor que não é desse carro, né? Então, já mais um chabuzinho pra resolver. Então, ele teve que mexer nos três vidros elétricos da maré. Trocou mais umas lâmpadas que estavam queimadas. Teve que mexer na central. Resumindo, já de cara R$745,00 na maré. E isso que a gente não chegou nem na mecânica ainda, né? Que eu tenho que levar pro cabelo lá pra ele fazer aquela manutenção mais pesada. Que a gente vai ter que fazer troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível. Ver como é que tá a correia dentada desse carro. Ver como é que tá todas as correias. O barulho esquisito que tem. Bico injetor. Então, meu amigo, eu não tô nem perto ainda de fazer a manutenção mais pesada desse carro. E já, de cara, morri com R$750,00. Pra ser bem exato, R$745,00, né? Mas, enfim, eu sabia, né? Pegando um carro velho assim, que ia ter shabu. Se eu quisesse um carro velho, mas que fosse perfeito, eu tinha que pagar o preço. E nem era a questão de pagar o preço. A questão é o seguinte. Comprar um carro, uma maré perfeita, eu poderia comprar por R$20.000 e comprar uma maré perfeita. Tá? Mas, o que que é gerar de conteúdo? Só o rolezinho, só o rolezinho? Não tem graça, né, cara? A gente tem que fazer o projeto desde o zero. Ó, eu quero trocar essas colunas aqui, que vocês podem ver que tão feia pra cacete. Tem a manutenção de mecânica, que nem eu falei. Já tô negociando roda pra ela. Então, tem bastante coisa que eu tô fazendo aí pra gerar conteúdo, né? E daí, depois, claro, tiver prontinha toda filezinha, dependendo de quanto eu gastar aí nessas manutenções mais pesadas. Que vai vindo aí também o projeto pro carro. Beleza? Então, meu amigo, pra você que caiu do paraquedas aí, eu peço pra você, por favor, se inscreva. Acompanhe essa caminhada nossa com a nossa Five Tech, com o Palão Turbão e com o Getão Turbão. Beleza? Se inscreve aí, que esse canal promete muito no futuro. Valeu, um abraço! E aí, vamos lá.